Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson, e mais nada, deixe um like no vídeo, não custa nada, se inscreve no canal, não custa nada, e também é de graça, valeu gente! Bom, o que aconteceu hoje? O Baron chegou! Lembrando, ele vem uma semana assim, uma semana não, tá? Então, sempre às sexta-feira ele costuma vir, tá? Então, o que você vai fazer, gente? Se você não vê ele aqui, sempre vai ter um alertinha, tá? Vai ter aqui, clicar aqui no alerta, tá vendo? Olha lá, o Baron voltou, tá vendo? Olha lá, o negociante partindo em um dia e quinze horas, beleza? Então, você tem no dia de hoje aqui, até amanhã, pra poder fazer isso aqui, tá? Não se preocupe, sempre ele vem, trazer outras coisas, tá? Você pode apertar ESC também, em ESC, tá? Você vem aqui em comunicação, tá? Mensagens, tá? Quem estiver logando agora, vai estar recebendo essa mensagem aqui, ó, do Baron, beleza? Show de bola? Tá aqui, ó, tem uma história dele, tá legal, então vamos ver o que que ele veio, o que que ele trouxe de interessante, tá? E vamos no Relay aqui, eu vou clicar aqui, ó, tá? No Relay, e vamos lá no Relay direto. Enquanto eu vou rodar o Relay aqui, vamos chamar o nosso querido Baby-T, ó, o Baby-T não tem uma dica pra vocês aí, tá, gente? Fica aí com... Eu vou clicar na Arunda, e enquanto ele tá dando a dica, a gente vai lá no Relay e vamos ver o que tem aqui, beleza? Gente, tô trazendo aqui uma dica muito importante, viu? Porque além de jogar, a gente tem que pensar no nosso futuro, né? Então tem um curso aqui, vou deixar aqui no link aqui embaixo, na descrição, e também nas mensagens ali, afixado, tá? Pra gente poder melhorar nossa carinha, né? Ficar mais bonito, ou aquelas fotos bacanas na rede social. E além de tudo, gente, tá pra ganhar maior grana, é? Já pensou? Vocês poder jogar e ganhar dinheiro em casa? É, gente, tá aqui embaixo, falou? Então toca o vídeo, tá? Bora jogar! E vamos estudar também, valeu! É isso aí, gente, uma dica legal, porque assim, muitas coisas que eu aprendi na vida foi fazendo curso, tá? Estudando, então é bom jogar e bom aprender curso também, tá? Então aproveita que já tem um livro aí, se dedica um pouquinho pra... É bom de pensar no nosso futuro, né? Jogar é bom e ganhar dinheiro é melhor ainda, falou? Bom, voltando aqui pro nosso assunto, né? Não menos importante, tá? A gente tá aqui no Relay, vamos falar com o nosso Baron, beleza? Vamos aqui, o nosso Baron trouxe de importante aqui, vamos lá! Opa, bom, vamos começar por isso, ó, eu não tenho esse mod, hein? Quando eu tenho um Vzinho assim, gente, eu sei que eu tenho, tá? Eu não tenho esse mod, Mark of the best, 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 né? A matar 6 inimigos com corpo a corpo em 6 segundos, tá? Mais 120% de chance de status, é chance crítica pra armas secundárias? Interessante isso aqui! Será que a arma da mesa, ela seria como uma secundária? Como pistolas, né? Bom, depois deixa aqui, gente, quem já deixa no descritivo aqui, que testou esse mod aqui, vou acabar comprando ele, tá? É onde eu vejo que é interessante. Ou você pega a sua meleezinha e matar, e depois, é porque 120% de chance de status e chance de crítica, a arma bate bem, interessante, tá? Vou comprar, vou juntar aqui e comprar. Opa, esse é legal, ó, esse vale a pena. Prime Pursuit Point, tá? Esse tem que ter, é a arma com corpo a corpo. Então, toda, toda a pessoa que quiser uma arma legal, vale a pena ter isso aqui, tá? Esses aqui são armas dedicadas, tá vendo? Desculpa, morres dedicadas, armas. Então, o que acontece? Quando você tiver uma arma com corpo a corpo, você pode fazer um combo, tá vendo, ó? Conta corpos, conta... Corrompidos. Ué, vou contar aqui, conta corpos, corrompidos, é isso, né? E também contra grilir. Esse corrompido, será que seria infestado? Não precisa estar aí, tá? O que é interessante aqui? 55% de dano. Aí que tá, gente, ó. Pra quem... Aí, aí que é complicado isso, hein? O que acontece? Esse aqui, ó. Se você pegar um Riven, eu vou pensando o seguinte. Se eu pegar, eu vou ter que usar esse mod num campo, certo? Lá nos meus espaços. Aí, esse aqui, esse aqui é sensacional. Mas esse aqui, eu sou muito mais, tá? Aí, a preferência é minha. De comprar um Riven e colocar o Riven nesse lugar. Porque, ó. O dano, além de ter um dano maior com o Riven, tá? Eu acho interessante. Eu não vejo... Esse aqui, então, vale a pena, tá? Então, assim, ó. Eu descartaria... Quem tem bastante Ducati, compra pra ter coleção. Show! Quem tem pouco Ducati, esse aqui é fundamental. Esse dá pra passar, mas eu vou comprar porque eu preciso de uma coleção. Isso aqui é um pedestal pra decoração na nave ou em outros lugares, tá? Não usa Ducati, é só, é mesmo crédito, tá? Então, um milhão, mas é crédito, hein? Um milhão de crédito, é bastante coisa, tá? Isso aqui é skin, não. Isso aqui é, opa, já é uma arma, ó. Vale a pena comprar pra maestria, tá? Então, se você quer maestria... Vou pôr 10, até 15... Não se preocupe com pra comprar isso aqui agora, não, tá? Se você não tiver Ducati, compra esse mod aqui. Depois aqui, se você tiver mais maestria 20, por aí, pode comprar. Se você tiver Ducati Soprano, compra, tá? Porque isso aqui é bom pra comprar pra maestria, tá? Ó, essa aqui é uma arma da maestria, tá? Deslocke, é Vulcar White White, também é pra maestria, tá vendo, ó? Não sei se é uma arma boa, tá, gente? Eu não confesso que eu não cheguei a usar elas, tá? Aqui, essa machete, também é uma maestria. Talvez, né? Dependendo do que for feita essa arma aqui, ó. O que que temos aqui? Vamos ver. Status, 33%, né? Quem sabe, né? É que o mazal, né? Uma hortus, uma guandão, né? Então, assim, essas armas acabam sendo só pra maestria, tá? Cian Dana, opa, legalzinho. Ó, não é feia não, hein? Interessante, né? Legal, já comprei ela, tá vendo? Beleza. Temos aqui uma pistola. Aqui já é skin. Não, não gasto dinheiro com skin agora, tá? Deixa de parte pra frente, tá? Aqui, bônus de afinidade. Bom, a gente tem aqui no momento, gente, ó. Ainda aqui, ó, 5 dias de afinidade. Então, assim, eu... Esse é legal, mas eu passo agora, porque já tem um bônus aqui, ó, que eles deram, tá vendo? Então não vale pra nem comprar isso aqui, não, tá? Já tem aqui, ó. Mais 5 dias ainda, beleza? Glifo, meu costume passar. Aqui temos mais um... Aí, máscara pra sentinela. Hum... Tá, hum... Guarda os seus ducati. Calda pra sentinela. Também eu passaria isso aqui. Asa pra sentinela. Porque é o seguinte, gente, se você for lá em daimos, tem como você montar a sua sentinela sem encaixar com o ducati. Só com os pontos lá, tá? Aqui é o pintural. Tá. Meio estranho, né? É. Quem sabe? Tem gosto pra tudo, né? Outra se andando. Opa, veio duas se andando, hein, gente? Duas se andando aqui, ó. Ó, essa aqui já é meio estranha, né? Mas eu prefiro a outra. Beleza. Ah, o que a gente tem mais aqui? As penas. Tá, já comprei. É, até que é legalzinho isso aqui também. É que minha cor vermelha e preta, assim, e amarela não são aquela cor que vai ficar legal, né? Ó, ombreira, tá? Opa, ó, ó, ombreira. É, interessante. Ficou estiloso, Jacu. É, rapaz. Tem mais o que aqui? Uma skin do hidroide. Meu, mas o hidroide é feio. Com essa skin aqui, tá fazendo aqui caindo em uma resina, um... Sei lá, um... Uma goza. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um brinco? Rapaz, não dá nem pra ver. O teno, mal a gente vê o teno. Esse aqui, o brinquinho aqui. Sei lá, né? Um, tipo assim, uma coisa, um detalhe. Um detalhe? É, não tem, né? Ó, gente, lembrando, isso aqui, ó. A linha de dinários. Pra quem quer fazer a jornada de dinários, você tem que comprar isso aqui, tá? Você fazer isso na forja. E aí você ativa a jornada. Beleza? Demais, gente. É só isso aqui, tá? Eu vou vender algumas coisas. Quem quiser participar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu só mostrar pra vocês. Nem todo mundo sabe, né? O que você vai fazer, gente? Ducati é o quê? É uma moeda que o Baro usa pra trocar. Você vai ter que pegar essas maquininhas aqui, ó. Tá? Você vai vir aqui em adquiridos. Só que tem um detalhe, quer ver? Procura vender coisas que você... Que não vale muito a platina. Porque assim, pode perceber que eu tenho aqui, ó. Zephy, tá vendo? Chroma, tá? Eu não gosto de vender warframes. Pode ver que eu tenho aqui 40 de cada um, assim, 17 e tal. Eu não vendo. Ah, mas eu já vendo. Só que assim, Rubico. Já não venderia, porque tá no vault. Que temos aqui pra você vender aqui? A Kabolt. A Kabolt. A Kajagara. Hum... É, eu costumo sempre deixar 10 aqui, tá? Eu tive uma... O que você vai fazer? Vamos fazer só uma demonstração. Vamos vender um desse aqui, ó. A Sérgio, né? Foi aqui, tá? Eu cliquei em 1, confirmar. Tá vendo aqui, ó. 45, tá vendo? Tem uns 70. Vamos colocar... Ah, Bronco. É 15, né? Vamos vender duas aqui. Só pra fazer ali. Vocês verem. Essa aqui também. Vale a pena vender. Vou vender mais umas 3. Essa. O que temos aqui? A Burstown. Vou vender duas a Burstown. 150, lá. É 300, né? Ah, a Destreza pode vender duas também. Não vai ser tão importante pra mim. A Dakar pode deixar. A Corinthians eu vou vender duas também. Tá? Sérgio não vou deixar. Chroma não vou vender. Tá vendo? Lembra? Eu não gosto de vender nada de Warframes, tá? Fang não. Grand Prime. Posso vender uma? Ah. Vou vender uma só, tá? Ó. Deveu 130. Chegou aqui, ele soma, tá? Então, você só consegue ter isso daqui, gente. Vendendo... Abrindo Relíquias, tá? E vendendo as partes por Ducati. Tá vendo aqui o total? 430 do Ducati. Vou vender aqui, tá? E agora eu vou lá comprar aquele mod. Mas por questão de ter coleção, tá? Na conta, baby. Eu não vou comprar esse mod aqui, não. Mas pra poder testar aqui, tá? Beleza? Vou clicar aqui nesse parede. Rapaz, tá aqui em cima. Clica nele aqui, ó. Tá? 3 Ducati e vou recomprar. Beleza, gente? Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Obrigado por quem está participando aí das nossas lives, tá? A gente está fazendo um live, gente, de praticamente de segunda até sexta, tá? Então, quem quiser participar das lives, tem alguma dúvida, esteja à vontade. Beleza, gente? Então, obrigadão aí quem está participando da live. De coração, nossos pessoal que está ajudando o Superchat, tá? Isso é muito bom pra gente aqui. Dá mais incentivo, tá? E também temos aqui, né? Nosso querido... Deixa like no vídeo. Obrigadão pra todo mundo aí. Que você vai viver. E olha o conselho do vídeo. Deixa deslike no vídeo. Que você vai... Olha, pessoal. Até mais. É, morreu. Deixa o like. Até mais.